E só quero sofrer, alguém que só me pede e chora E é tão ruim, quando alguém machuca a gente O coração fica doente, sem jeito até pra conversar E pode dar, só que a nossa sede E se passar a nossa mente, na hora de deixar o abraço Olha só, Kalini! Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Que eu vou poder te abraçar, te abraçar O que será que vou viver melhor sozinho? E se for, é tarde pra me perdoar o amor Às vezes só com muita gente, eu sei